Pessoal, no nosso segundo vídeo da série Pães Saudáveis, vamos fazer agora o passo a passo da abanete com gergelim, utilizando a nossa pré-mistura, pré-mescla, pão integral. Vamos adicionar a pré-mistura, pré-mescla, pão integral, o fermento biológico seco e vamos misturar por um minuto, com velocidade baixa. Vamos adicionar a água e misturar por mais três minutos. Pessoal, depois da massa totalmente desenvolvida, vamos conferir o ponto de véu. Olha aí, ponto de véu completamente desenvolvido. E para fazer a abanete de gergelim, vamos adicionar o gergelim na maceira, na massa já desenvolvida, e vamos misturar em velocidade baixa por um minuto, para que o gergelim se misture completamente na massa. Depois do gergelim totalmente misturado na massa, vamos levar para a mesa, e porcionar para fazer no modelo de abanete. Pronto, depois da massa dividida, a gente vai modelar manualmente. Dá uma leve afinada nas pontas, a gente põe na água, coloque na cobertura o gergelim. Ou se você preferir e quiser aumentar a sua variedade, você pode fazer o mesmo modelo, com a mesma massa, uma outra cobertura com o farelo de trigo. Esse aqui não precisa umedecer a superfície da massa. Depois de modelado, e com as suas coberturas, a gente vai fazer dois cortezinhos aqui. Vamos levar para fermentar até dobrar de tamanho. Tchau. 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 E aí, gostaram? Se inscreva no nosso canal e dê o seu joinha. Tchau. 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 Obrigado.